Ok, estamos então de volta, já vimos aqui o rodapé, já vimos aqui que o rodapé, pelo facto de ser incluído aqui, ele vai beber informações sobre este main.css, porque ele é incluído aqui no menu inicial. No entanto, este fecheiro não vai ser só incluído no menu inicial, vai ser incluído, por exemplo, aqui na lista dos documentos. Ora, eu teria que estar aqui a copiar isto tudo e colar aqui. Ora, eu vou fazer isto de uma forma diferente e para tratar do assunto de uma vez por todas. Isto é, vou criar aqui um outro fecheiro de PHP, e este fecheiro de PHP vai servir exclusivamente para incluir aqui o CascadingStyleSheets. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar nesta implementação toda, vou copiá-la e vou colá-la aqui. Ok, e agora aqui no meu menu inicial, em vez de ter esta implementação toda, eu vou simplesmente fazer isto. Include Estilos.css, vai ser o nome do fecheiro, ok? Ora, Estilos vai ser o nome deste fecheiro. Eu vou aqui gravá-lo Estilos.px, e vou chamar-lhe Estilos.px, não, PHP, perdão. Ok. E reparem, portanto, esta implementação toda passou a resumir-se a esta frase aqui. Vamos ver se isto funciona, tem que estar tudo exatamente igual. Ok. Há aqui um problema. Cá está, fail to open stream, Estilos.css, eu dei-lhe CSS, não pode ser. Aqui é PHP. Ok. Portanto, include estilos.php e cá vai. Temos então a nossa página novamente organizada, mas agora simplificada aqui na instrução. Portanto, temos sempre os estilos a serem importados logo no início. Depois temos o corpo da nossa página. Temos aqui, antes do fecho do corpo, temos o rodapé. E depois aqui pelo meio vamos ter a implementação da página. Ora, dissemos no vídeo anterior que iríamos colocar aqui uma hiperligação para saltar para a lista de documentos. Então vamos fazê-lo. E neste caso vamos colocar aqui a hiperligação. Vamos colocar aqui assim, por baixo. Vamos aqui aproveitar um espaço destes. Eu poderia inserir aqui logo a seguir ao eco da forma, mas eu vou, por uma questão de organização, vou colocar aqui assim, link para lista de documentos. E agora vou colocar aqui eco outra vez. Não há problema nenhum. E vou definir assim, da seguinte forma. A href igual a lista documentos.php. E cá está. Lista de documentos. Para a. Ok. Ora, aqui vai acontecer um problema quando eu refrescar isto. É que a minha lista de documentos provavelmente vai aparecer aqui à frente ou aqui por baixo, mas não no sítio que eu quero. Eu vou aqui colocar se calhar um BR. Para fazer um break. Ok. Para ela ficar aqui um bocadinho mais distante. Cá está a lista de documentos. E quando eu clicar aqui, vai abrir o meu fecheiro da lista de documentos, que agora não tem nada. Reparem, eu vou aqui colocar apenas, neste caso, lista de documentos. Documentos. E vou colocar aqui um eco agora, só para apresentar esta informação, até com um parágrafo. Ok. Vou colocar aqui assim. Este é o script da lista de documentos. Ok. Vamos agora aqui voltar atrás. Vamos refrescar tudo isto. E que reparem, quando eu clico aqui, cá está. Este é o script da lista de documentos, que ainda não tem qualquer implementação. Ok. Ora, posto isto, temos então aqui já muita confusão, muita coisa a funcionar. Aqui no index nós não vamos mexer mais. Quase de certeza absoluta. Portanto, aqui este index.php serve apenas para controlar o que é que é apresentado. Ok. Ora, vamos aqui ver então o que é que nós vamos fazer aqui mais. Temos aqui a lista de documentos, .php. Ok. Então, eu acho que até aqui este include, ele não faz aqui qualquer sentido. Vamos aqui fazer o seguinte. Agora não vamos fazer nada, se calhar. Eu ia retirar isto tudo e ia pôr aqui o include apenas para o index. Porque o index, ou melhor, não para o index, mas sim para o menu inicial. Porque o menu inicial, ao fim e ao cabo, vai trazer aqui estas informações. Mas vamos deixar ficar assim por enquanto. Ok. Vamos então agora ver aqui o que acontece, por exemplo, na lista dos documentos. Não, vamos colocar aqui o editor. Ora, o editor vai ser o fecheiro que vai ser carregado quando eu criar o documento. Ok. Criar documento e cá está o objeto não encontrado. Portanto, não foi detectado o editor.php. Então, vamos já criar aqui o editor. Criar documento e cá vai mais um fecheiro. Fantástico. Um editor que é também de PHP, claro. Ok. Vamos aqui colocar então PHP e PHP. Ora, a primeira coisa que nós vamos fazer é tudo muito semelhante ao menu inicial. Nós vamos ter tudo isto, claro que adaptado para o editor. Então, neste caso, vamos colocar aqui editor, editor dos documentos. O editor dos documentos vai servir para editar, mas também para criar. Então, importar CSS já está. Ele vai importar os estilos. Ok. Já está feito. Abertura do corpo também. Vamos aqui colocar agora echo barra div para fechar o corpo. Ok. Vamos também incluir o rodapé. Então, eu vou copiar aqui isto. Aliás, vou copiar tudo isto e vou colocar aqui rodapé. Cá está. Rodapé.php. Reparem o que é que vai acontecer agora. Editor.php é o nome do fecheiro. Ok. E agora vamos aqui refrescar. Ok. Vamos aqui refrescar isto e agora criar documento. Cá está. Temos aqui o nosso editor já pronto a receber qualquer coisa no seu conteúdo. Ele já apresenta o rodapé. Não vai apresentar aqui ainda nenhum título, mas podemos tratar já disso. Então, neste caso, a seguir aqui ao corpo, vamos colocar o título do quadro. Título do quadro de edição dos documentos. Documentos. Então, neste caso, vamos colocar echo. Vamos colocar aqui um H2, se calhar. H2. E vamos colocar o título. Agora, barra H2. Ok. Fechar aqui. Vamos colocar aqui um título designado por editor. Editor. Ups. Editor. Do documento. Ou de documentos. De documentos. Ok. Porreiro. Porreiro pá. Ora, vamos aqui refrescar. Cá está. Editor de documentos. Eu não gosto muito deste editor de documentos. Ok. Eu não gosto de nada desta formatação. Vamos aqui colocar, a seguir ao H2, vamos colocar um HR. Ora, um HR vai criar um separador. Ok. Cá está o separador. Tudo muito bem. Mas eu continuo a não gostar deste tipo de letra. Então, vamos aqui atribuir uma classe. Ok. Ou neste caso, em vez de uma classe, vamos atribuir um ID. ID. E neste caso, vai ser o ID, vai ser H2 do editor. Isto é, o título 2 do editor. Ok. E agora vamos novamente ao nosso main. Ora, no nosso main, nós vamos colocar aqui embaixo, neste caso, um ID selector. H2 editor. E ele vai ter aqui um determinado aspecto. O aspecto que ele vai ter vai ser, vamos lá ver o seguinte. Vamos pôr aqui assim, font, bold, 18px, bem grande, e tahoma, para variar. Eu adoro tahoma. Depois vamos colocar aqui um color blue. Vamos mudar a cor do texto. E depois um padding, que é para arranjar aqui espaço a toda a volta do texto, de 20px. E agora reparem o que é que vai acontecer aqui ao editor. Ora, cá está. Editor de documentos. Eu quase que arriscaria a dizer que ia pôr um bocadinho maior, mas penso que está mais do que suficiente para aquilo que pretendemos. Já agora, uma vez que este texto, ou este título, vai ser assim no editor de documentos, porventura também vai ser assim na lista dos documentos. Então, eu vou aproveitar e vou fazer aqui assim. Também vou já criar aqui um ID H2, lista documentos. Ok. E ainda não o vou usar. Vou usá-lo mais tarde, quando eu, aqui na minha lista de documentos, criar a mesma estrutura. Ok. Então, vamos ver o que é que nós temos aqui no nosso editor. Temos aqui isto. E eu agora vou fazer isto. Vou copiar tudo isto. Ok. Esperem lá. Vamos aqui copiar tudo. E vou passar para a lista dos documentos. Ok. Vamos aqui fazer assim. Vamos apagar esta linha. Importar os estilos. É preciso. Abertura do corpo. É preciso. Rodapé também. Tudo isto é. Agora, aqui o H2 editor vai passar a H2. Pode ser também o editor. Por que não? Ah, mas vamos aqui alterar por uma questão de definição. Lista documentos. Ok. E neste caso, vamos colocar aqui lista de documentos. Ora, vamos ver então o que é que acontece neste caso. Vamos regressar aqui. Ok. Se eu criar um documento, ele vai abrir o editor.php. Se eu criar, se eu colocar aqui lista de documentos, ele vai abrir a lista de documentos. Ok. Cá está então aqui uma forma de simplificar ao máximo então a nossa programação. Isto é, criando código, criando uma estrutura base e depois copiando e colando. E depois vamos fazer em seguida a implementação mais específica de cada um dos quadros. E depois... Obrigado.